Vamos ter intercalado uma prova de paralelas, a ginasta Lussui. Faz um desloque ali, movimentos usados mais na barra pelos homens, ela realiza na prova de paralelas e já fez duas largadas e retomadas seguidas. Faz um pack, que é esse voo que ela fez ali para a barra baixa. Isso é obrigatório ter na prova, um voo da barra alta para baixo e da baixa para alta. Agora ela tem pequenos erros de execução, algumas vezes ela flexiona as pernas. É, uma bela prova, sem dúvida um duplo mortal grupado com pirueta de saída, completa a prova inteira, tem bastante dificuldade. Agora já vimos chinesas com uma execução melhor do que a que ela apresentou nessa prova aí. Aí os melhores momentos da prova da Lussui. É altíssimo o Jäger ali, essa largada e retomada é o mortal para frente que ela fez. Aí ela desce ali com as mãos na tomada russa e faz de novo o Jäger. É interessante ouvir uma música brasileira. E ao som de lambada a gente assiste uma parada.